Caralho, Chico, não morre não, pelo amor de Deus, não morre agora. Já pode começar a rádio, Chico, não morre não. Depois de acabar, espera. Espera acabar assim. Espera acabar. O cara tá engraçado ultimamente. Caralho, já foi o primeiro reforço. Depois que eu xinguei ele, ele... Pô, ele já reforçou tudo, velho. Mas vocês fizeram as pazes, velho, no privado, velho. Você entra? Traz de quem? Fiz de pazes, garotas pra pazes. Pazes? Pazes. Mano. Eu nunca pedi perdão a ninguém. Só pra Deus mesmo. É? Aí eu fico com medo agora. Não. Eu ia falar não, mas tudo bem. Nossa, esqueci de botar arame, gulzão. Nossa, que pecado. Renegado. Essa ponta tá bugada, velho. O que? Não, não. Não, não. É minha internet de lagone. Sua internet de lagone? É. Isso aí, pô. Fala comigo, Pedro. Isso aí. Onde foi isso? Quebrou ali, Pedro. Você nunca acerta esse skill. Vai subir escada, é. Fala menos, fez aí. Fala menos. Fala menos. Menos. Mais. Dividido. Tô indo na câmera, não tô vendo ninguém, Pedro. Tá puxando o drone, Pedro. O dó da sub-nip. Bom que você quebra aí, ele não vai saber que eu tô aqui. Peguei o drone, foda-se. Dronou mais um, dronou mais um, dronou mais um. Quebra, 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 quebra. Deixa não me ver não. Ó, a principal já tava até... Quebrou? Quebrei. Deixa não me ver não. Nossa, olha a vida. Tem mais, já tava aberto. O sledge tá aí, Pedro. Dei no topo, já. Ui. Ai, banana nas costas, mano. Construção. Ninguém fez construção, mano. Vai, vai, vai. Vai na janela e me dá o dó. Vai. Ah, mano, mano. A gente vai brincar dele, que ninguém fez construção, né? Pera aí, fica parado. Não. Nossa. Tem dois construção. Ah, mano. Ele deu vida pro cara, mano. Ele deu vida pro cara. Oi. Laguei. É, ué. Cara, tio. Eu tô lagado. Ah, véi. Aí vai ser osso jogar, véi. Ah, mano. É foda, véi. Ninguém... Eu tava com você ali nesse caso. Você viu, né? Então, tava eu e você. Nós dois morreu de costas, né? Tu tava da garagem, padrão. Lá embaixo. Eu tava lá, né? No bomb. Ah, mano. Comecei a lagar de novo. Pegar aí embaixo, cara. Tá em baixar. Ah, mano. Que bosta, véi. Por que você tá lagando? É, por que você acha? Sua irmã? Fala pra ela parar de mexer na internet. Aí, só na ranqueada. Deve ter não, véi. Tem ouvido, não. Tá com o celular da na parede, então. Pensei que você tinha bloqueado o Wi-Fi de, ó. É a mesma coisa de mexer. Olha a ligação nípedos. Coisa dessa. Eu tinha botado o laser ali nas costas, mas não fiz uma, não. Eu que fui da vida pro Sheik, de vida pro cara. Ah, véi. Sério, isso, Raip? Sei. Meu Deus, cara. Eu dei um dock pro... Pro Sheik, outro dock e o maluco pôr na janela e pegou o dock. Eu não vi nenhum drone, véi. Não vi nenhum drone. Então você deu dock pro time inimigo. O jogo tá nice. Vamo lá, guys. Vamo lá. Hoje nós já virou umas duas ou três vezes. 3x0, véi. Calma a boca. Vou passar a cal também, não. O peda não, a gente tava pro strip. Ninguém erra, cara. Tem nega aqui na garagem comigo, viu, mano? Mas trocaram aqui, ô, comigo. Onde? Tá vindo em mim. Tá vindo em mim, tá vindo em mim. Tá vindo em mim. Coisa. Peguei o Maveco. Aí, Banner, filho. Peguei a Sofia. Mal chá nem me. Boa. Ui. Não sei se vai dar tempo de te levantar. Cuidado. Maveco, Sofia, tá morto. Vou tentar correr. Me deu bala, viu? Tá dentro da cozinha, ó. Ah, tomei. Tomei desse nuca. Sinuca, sinuca. Ah, mano. Acredito. Sinuca, tá com um monte de vida. É, NOMAT. É. Vocês olham a câmera aí, guys. Tá. Tô olhando a da bota e a cozinha. Preciso olhar a câmera não, Sheik. A NOMAT tá comigo, velho. Eu não peguei nenhum drone, não. Não. Não te acolhe aqui, Tox. Você pode ser varado, mas é perigoso. É difícil. Fica no jogo. Não olha a câmera, não. Será que ela tá aqui ainda? Cara. Não vou te dar com certeza, não. Se ela tiver fazendo pressão no bomba, a gente avisa e cê desce. Eu vou. Já corri, já corri. Fica na moto, então, pô. Tão dronando azul, viu, mano? Tão dronando azul? Vou fechar a porta principal aqui. Fechar a porta principal. Ó, ele tá vindo pela... Tem azul. Escade dentro do bombeiro, azul. Escade dentro do bombeiro. Tá, caralho. Tá dentro do azul, já. Tá dentro do azul, já. Fizou em lesão, na escada. E o outro tá no gerador. O outro tá na escada. São dois. Os dois estão aqui na azul, rapaz. Boa, Tox. Tox, esse aqui, ó. Vou se botar. É o sled azul. Escada do azul. Vara, vara, vara de novo. Atrás do servidor. Boa, 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 boa. Nossa, o vario, o cara é bonito. Eu patei ele pelo fixo de bala. Boa, boa. Cheater, cheater. Claramente, cheater. Caralho, Tox, droga, véi. Oh, Jäger, guys. Precisa de Jäger, né? Eu tomei granada lá. Jäger, precisa de Jäger. Nesse bom, eu preciso de Jäger, véi. Caralho, eu pego o band, véi. Mais vai ter má, véi. Eu levantei o Tox, que depois tomei... Depois demais, cheip. Véi, o filho da puta do cara tá amando nessa boca, véi. Nada a ver, véi. Nada a ver, o cara tá lá, véi. Nem fodendo. Ô, Vítio. Aquele red giro. Faz ser quatro lados, assim, o Maveco. Tá. Vem? Vem, aquele red giro lá. Vem, aquele red giro lá. Vem, aquele red giro lá. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Não, bó, tá falando. Você guardou? Ah, desculpa, eu guardei. Foi igual. Ah, eu sei. Ah, você tá falando comigo, né? O quê? Deixa eu abrir a moça, viu? Vixei. Vamo. Oi. Toddy lá, aqui, Toddy lá é agora. Aqui, o que eu trouxe? Aqueles que eu trouxe aqui, pequenininhos. Mas é pra mão. Toddy que já tá morando junto com a mulher, já. Vem. Vem. Toddy, mas você é mais ainda não. Ih, faltou um é fosquinho. Ah, mano, a moral, Pedro, ele é muito louco, véi. Não tem nada. Luz na cara. Ô, Gustavo, deixa a porta aberta lá. Não, eu nem fui lá, mano. O Jäger aqui, velho. Aonde? Aqui, na pedra de escada. O Japel já, tá? Não, Pedro, no cut aqui é melhor. Aonde? Ó, na verdade, eu na escada, eu nunca tinha ele. Já tá mavericano, já. Ó, maverick, maverick, maverick. Maverick, maverick. Maverick, maverick, maverick. Pedro, vem cá. Pedro, vem cá. Ó, onde você tá? Ah, tá embaixo. Já tá aqui, ó, já tá aqui. Tô indo. O que que você quer que eu faço? Ó, vem. Peguei uma maverick. Boa, boa. Caralho, ganhamos o jogo. Peguei uma maverick não. Não? Não. Não, se você tinha que pegar então. Agora o hype. Pedro, eu corri daí, tá? Eu queria que você fosse uma distração, mas já deu certo. Tem um drone aqui na minha frente. Nossa, você matou o cara aí embaixo, pô. Foi não, pô. Tá aqui essa guarda lá em cima. Tem um corpo no baixo. Ah, ele pulou, não. O corpo devolou. Então deve ter sido as ovia. Não. Não sei. Ó, tem um cara aqui embaixo. Aonde? Sai. Tem um rapel de vagabundo aqui, ó. Peguei uma verinha. Tivei muita vida dele. Quase tem um HS dele pra cima. Pô, depois. Tem vida, hype? Tem, tem. Posso subir, certo? Ó, vi costa, mano. Vi costa. Segura, guy. Segura. Come o tempo. Tem um cara de rapel, ponta a cabeça aqui, ó. Ponta a cabeça, ele tá aqui no... Tá, não tem como subir... Não tem como subir escada, caveira, não. Ah, tomei de lá de fora, velho. Tira a cara. Pedro, pode ficar aí, Pedro. Pode ficar aí. Lá de fora, mais ou menos, aonde? Vou recuar um pouquinho. Ficar no termoietável, mano. Pra esquerda. Pra esquerda. Nossa, sim. Boa, sir, merdinha. Boa, sir, merdinha. Pegou aonde, mano? Peguei o... Peguei na pau da garagem. Peguei a garagem, depois os garagem. Tinha um sino roca. Um sino canal. Não, não, não. Não, não, não. Tá na obra, rapaziada. Boa. Boa, merdinha. Boa, merdinha. Isso é o mesmo. É, eu fui o cara que eu miei, ó. Boa, boa. Rir não, porra, rir não. Que que é isso, hein? Ó o Rappi dando chat. Ó, na moral. Tem que bloquear uma desgraça dessa. Skills, 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 skills. Boa, te calma. Gol de placa. Aqui tem Shandown. Vê com o Shandown, velho. Sem pressão. Aqui é a Shandown. Vê com o Shandown, velho. Protetor e herói da terra. Pegue esse double biceps aqui, ó. Double biceps é foda. É, pô, o cara... Que te agradou no nosso play long beat. Aí o cara... Obrigado, cara. Toma agora esse... Esse double biceps aqui, ó. É embaixo ou em cima? Eu acho que é em cima, mano. Porque eles não reforçaram o local, não. Eu vou quebrar de... Eu vou rebanar a construção, tá? Já vou rebanar a construção. Rebanar. Pique o bomb, é onde que o bomb, é onde que o bomb. É em cima. Rebanar. Vou. Vou rebanar a construção. É que eu faço granada... Ah, não tô desolvido. Ah, pique, pique na jaqueta. Pique jaqueta. Deixa eu vim, deixa eu vim, deixa eu vim. É a Valky, pira aí. Vou enrolar a vida na garagem. Coloquei Claymore na garagem. Lacei até no lugar errado. Se eu ligo, eu ligo, viu? Gente, espera. Ai, eu achei a raiva de pão de porra. Ô, Wayskill, chega aqui em cima. Nossa, o Ways morreu. Mano, eu fui picado da cozinha, velho. Ô, Gustavo, chega aqui, tem amaldade. A cozinha, velho. Pode deixar, pode deixar que eu faço. Deixa eu abrir. Eu fui picado da cozinha, velho. Tá bom. Shaco. Shaco, olha essa caima, uma maldosa aqui, Shaco. Hã? Se o cara passar de treino, ele morre. Olha os nossos drones, Shaco. Tá bom. Não deixa a gente morrer. Pô, mas tio, tá legal. E o cara na Alemanha. Manda um chat, não. Pra que você tá mandando um chat? O cara fica puto, velho. Não dá mais cedo. É, mano. E o cara na Alemanha, velho. Mano, olha o corpo do Sheik. Tem que tirar flint. Tira não, velho. Se concentra no jogo, sua porra. Nossa, o Jäger ainda tá na Alemanha, velho. Olha lá, o cara... Até o cara riu, mano. Olha lá. Fala, boco. Precisa escutar o jogo. Ô, Gustavo. Faz um pixel aqui, ó. Atira aqui, ó. Tem que me matar. Tio Jäger da Alemanha. Tem um coção. Tá na porta. Nossa, eu tô pinando, mano. Nossa, pininho demais, cara. Pina não, velho. Carro na bola. Fala no cu, Sheik. Ah, mano. Que merda. O cara me pegou. A câmera do cara, ó lá. Útil. Tem um Jäger aqui, né? Jäger contra produção. Boa. O Rhype, tem mais um. Dentro do bombe. 3x3, velho. Pode passar construção, Rhype. Pode ir, pode ir. Pode ir, construção, velho. Só a ligação, Rhype. Só a ligação. Acho que esse cara atrás do bagulho, ele cê consegue pegar ele deitado, tá? Deitando, pegando o pezinho dele. Pezinho, pezinho, Rhype. Por debaixo da mesinha. Ah, não tem como mais não, acho. Dá pra direita, Rhype. Não, mas ele levanta, né, porra? Eu não vi nada, velho. Nem eu. Nossa. Tendo bomb, Skills. Avança. Esse cara caveira, esse cara caveira, esse cara caveira. Vai, 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 vai. Não, saindo pra onde? Vai pra kill, vai pra kill, vai pra kill. Ah, ele... Não, vai pra pra... Ficou em choque, ficou em choque. Desde aquela hora, Skills. Ficou em choque. Ele rupou o cara caveira, pô. Não, ele ficou em choque. Acelerou o coração, não foi? Foi, foi, foi. Entrou em choque, entrou em choque. Ah, relaxa. Direto, direto lá, tá ligado? É, você já podia ir pra caveira. Cara, você quase brilhou, velho. Quase, mano. Deu a balinha no dock lá. Ah, mano, que inferno. O cara me picando a cozinha, velho. Calma, calma que agora a gente vai acertar essa play aqui. Tinha acabado de subir o rapel, velho. Vai tomar... Eu falei, eu falei que eu tava dando a bala de cá ali, mano. Boa, cara. Oh, Shake, você viu aquela minha clima maldosa no corredor? O cara morreu, mano. O cara é burro. Você é o total daquela clima. Top, 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 top. Aquela clima, logo quando os caras colocam, você tem que destruir ela logo. Senão você vive um desavisado aí. Cadê o... Coloquei ela ali. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Mas perdeu porque o cara me picou, ganhou o jogo. Mano, eu pinei na Valky, sai Valky. Nossa, eu pinei o que sei na Valky. Ah, pra você saber, né? Eu abro aqui. Stonks, stonks. Mano, não reforçou o sapão da cozinha ainda. Ih, tem pulse, hein. Aonde que eu vou? Calma que já vai forçar embaixo. Embaixo. Tem kite, cai. Uamai. O cara pensou que fosse o meu drone. Ei, cara, você não viu, ei, cara, você não viu. Ah, ele viu o meu. Corre, velho. Ó, ele tá pirando aqui, sabe? Tá, ele foi de revolver, velho. Ó, vou pegar ele voltando. Sai, sai, sai. Cuidado com a C4 na cozinha. Dá um cover aqui pra mim da jaqueta que eu vou fazer rápido aqui. E o Kaid? Era o Kaid que tava aqui, né? Era. Ali veio pra lá. Tem jaqueta, tem jaqueta. Ah, mano, você não espera, né, Rápio? Você tem... Você é muito... Você tem que ser rápido, precoce. Esses caras precoce é... Ah, é precoce. Tem que esperar, pô. Você pôs assim, calma. Eu falei, calma, tô indo. É ninguém aqui não. Na cozinha. Pode ter debaixo. Talvez C4, preparado. C4, preparado. É, tem um pulso, eu sei. Pode ter, eu falei. Não falei que tem, não. Ah, tem um smoke embaixo. Meio do corredor. Eu vou abrir a... O bagulho lá. Opa. É, vou tentar roubar a... Boa. Jaqueta, jaqueta. Jaqueta tem, gente. Eu consigo roubar aqui o celular, será? Boa. Boa que tá, calma, calma, calma. Vou tentar pegar o celular no corredor. Tem as câmeras. Pois acho. Vou tocar o telefone. Merdinha. Toma aí, toma aí. Eu também, mano. Fala de onde você tomou. Tinha um corredor aqui, guys. Não tomou, não, pô. Fala de onde que é. Peguei. Pô, eu deixei o drone posicionado no corredor, guys. Pelo amor de Deus. Vai ressaltar o Gustavo que tem tempo. Vai ressaltar o Gustavo que tem tempo. Deixei... Eu deixei drone no corredor, hein. Caramba. Ficou vivo, né, mano? Não, ó... Vai botar aqui o Gustavo. Vai botar o Gustavo. Só corre, Gustavo. P.C. Olha o drone. O drone deu no bomb, velho. Tá na ligação, tá ligado? Do ouro. Ele tinha ido no túnel. Tá no corredor. Tá no corredor. Ele tava no corredor aí embaixo. Esquerda. Dá pra esquerda. O Gustavo tá entrando no bar. O Gustavo tá entrando no bar. Ele tá dentro do bombe. Tá dentro do bombe. Crava aí. Crava aí, skills. Vai, vai. Vai na ponta. O Gustavo tá na sua direita. Tá na sua direita, Gustavo. Puxa a AWP e fica mirado. Puxa a AWP. Não, não. Puxa a AWP. Não, não. Não, não. Boa. Boa. Mano, eu deixei um drone no corredor lá, velho. Então, se... Quando vocês morrem, olha a câmera, velho. Tinha um morto. Eu não sei quem era. Pera o hype. Olha os drones, velho. Eu confiei que ali eu tinha... Acabais de dronar ali e não tinha ninguém. Eu falei, eu vou lá pra essa lá que é a cara. Eu deixei o drone. Eu deixei o repregue na hora, assim. Mas acho que já tava quebrado, Sheik. Que o que eu vi era o drone do vídeo. Pô, mas se quebrou... Tem calma, pô. Quebrou o drone, né? Tem cara avançando. Ó, você me pediu ajuda. Eu falei, espere, tô indo. Você foi e morreu em seguida, mano. Parece precoce. Não, o negócio do drone lá. Se o drone foi quebrado, é porque... Pô, foi quebrado. Tem alguma coisa errada, pô. Se quebrou, porque tem um cara ali. Eu fui confiando que não tinha ninguém... Ah, não. No corredor também, não. Toma. Mas tá bom, nós levou o round. Juju. Gustavo, tá jogando fino, véi. Ah, eu ensinei ele. Saber o cara. Parece que eu vou jantar, mas depois eu posso jogar uma seminha e depois eu volto. Ah, que maneira jantar, véi. Come, filha da puta. Comi nada o dia todo. Ah, cai. Muito dinheiro. Essa sua menina é de peito. Comeu o hype pra cá? Oxe, é, com certeza. Tem o cu. Então, não tem o cu mesmo, filha da puta. É, passa a foto. Ah, pra trás, merdinha. Ah, pra trás. Não tem como, não. Ah, pra trás. Ah, o Menegeli convidando o Pedro. Ai, mu. Acabatando em mim assim. Mas sabe quem me convidou? Não, ele me convidando. Quem me convidou, véi. Quem? Menegeli. Ah, um amigo nosso que começou a jogar recentemente. Não spota, não. Amigo meu, não, eu nem conheço. Mas o cara nada em dinheiro. Como é que é que é? Diz o Pedro. Tem dinheiro pra caralho. Tem um em cima, guys. Eu vi uma escada acima. Ih, tem um pulse aqui, ó. Tem um pulse aqui, véi. Queira a construção. Ah, vou soltar o defuso aqui. Ah, um pulse aqui. Doente. Pode rebancar lá, mano. O corredor é meu. O corredor aqui do Alçapão é meu. O cara vem pra cá, viu? Cuidado com o pulse pra tá por cima. Ô, Gustavo, tá com uma calha aqui no Alçapão. Relaxa, Pedro. Ali eu tô cavado. Peguei. Nossa senhora. Obrigado, Sheik. Não, pô. Tava cravado, pô. Relaxa. Cuidado com o pulse. Oh, tem um jaqueta. Tem um jaqueta aí, mas gravado. Um jaqueta. Ah, eu tô cravado também. Não, jaqueta. Cravadinho. Um jaqueta. Não, não, não. Ah, saiu, saiu. Saiu. Ele saiu. Ficou pra direita. Ficou pra direita. Sim, o vídeo saiu. Tô marcando o corredor mais não. Ele pode ir pro bar, hein. Bar ou sei lá. Posso entrar o jaqueta pra quebrar? Calma aí. Vou tocar o telefone. Ele saiu, o jaqueta. Tô o telefone. Vai lá, vai lá, vai lá. Mais jaqueta. Tá abrindo a cozinha, velho? Abre jaqueta. Cozinha já tá aberta. E ele tá fora ainda. Eu sei quem tava aqui no corredor. Tá bem, Merdinho. Eu vou te acelerar. Ah, perdi o drone. Tá no corredor, em algum lugar, velho. Tá tirando em algum lugar. Tá azul, tá azul. Tá azul. Tá na escada azul. Tá lá ainda. Tá na escada azul. Ainda tá. Desceu. Ele tá na escadinha de bombeiro do azul, mano. É, quer que eu vou tocar com o telefone novo? Abafa esse cara, velho. Peguei, peguei. Pegou o Jag? Peguei o Jag. Peguei o telefone novo. Vou drone azul, aguento. Telefone novo. Peguei o drone. Leve um vazou daqui. Tem um cara aí, já, Raip. Eu tô escutando. Atar do bombe, velho. Atar do bombe, velho. Lá no fundão, velho. Vou tocar azul, mano. Pode você avançar, Pedro. Vocês, do... Não tô hackeando. Hackei essa câmera. Cuidado com o pussy, mano. Faz flash aí, Raip. Oh, abre aqui, mano. Abre aqui de sledge. Aqui atrás da caixa. Tá lá atrás. Peguei o KID. Peguei o KID. Não sei de onde que eu tomei. Você tá um bom darado. Boa, boa, boa. Me resta aqui. Ficando movendo. Tá do bar, tá? Tá do bar, tá do bar. Tá aí, tá. Ah, filho da puta. Fui na fome de kill. Me resta aqui, né. Me resta aqui. Me resta aqui, me resta aqui. Me resta aqui, me resta aqui. Me resta aqui. Entrega não, entrega não. Entreguei, velho. Entreguei. Tira a cara, Raip, por favor. Caralho. Entreguei, trega não. Recua. Recua. Nossa, mano. Não deu pra recuar. Vai achar, não. Não achou, não achou, não achou, não achou. Meu Deus, velho. Entregado, mano. Oi, No Tox. Que porra é essa? Me resta aqui. Me resta aqui. É, que me resta aqui. foda-se. Eu entreguei, mano. Caralho, eu entreguei. Eu tentei segurar o mal. Olha o skills carregando todo mundo, caralho, isso aí. O cara paguei o fuzinho lá no... no bagulho pra te ressaltar. O cara me... me... acabou comigo, véi. Vou lá adiantar, pode jogar uma sem eu. Se eu já vai adiantar, eu volto. Ô, deixa eu iniciar o game, mano. Vai me ser lá, bó. Não, véi, essa aqui... Caralho, tio, batina dois lá, véi. Eu avisei, cê não acredita.